Bom, depois que os barcos largaram da cidade brasileira de Itajaí, rumo ao Newport, na despedida dos velejadores e esquipes, estava tudo muito bem, depois daquela jornada de capital até a cidade brasileira de Itajaí, em torno de 13 mil milhas, e com vários problemas com Goiate, com Bioterno, mas depois de ficar na cidade brasileira, depois de 26 dias, tudo ficou bem e pronto para uma largada. Largada dada, quatro dias depois, o Imoca Suíço Rossi PRB teve o masto quebrado na etapa 4 da Deus for Race, logo após, isso decidiu na madrugada do dia 27, na quinta-feira, no quarto dia da perna, quarto. Eles velejarão sob o comando do Júri até o Rio de Janeiro, para consertar o Monocasco e tentar continuar esta perna 4 até Newport. Rio de Janeiro, que recebeu a Deus for Race em torno de sete vezes. Rio de Janeiro, que é a terra, a região lá de Tom Grael, Lars Grael, Patino Grael. Desde o desmonte do Imoca ao Rossi PRB, na manhã, nessa manhã, quando ele derava a perna A4 da Deus for Race, entre Itajaí e Newport, a tripulação e a equipe de terra não perderam um segundo sequer. Mas a decepção é grande para o Skip Kev's Cover e mais também para sua tripulação. Em contato constante com toda a equipe de apoio, eles puderam analisar todas as possibilidades para voltar à corrida o mais rápido possível. Estavam na liderança com essa nova equipe que se juntou a nós na largada de Itajaí. Estamos buscando a melhor solução para voltar a regata o mais rápido possível. A equipe de terra tem trabalhado muito desde a desmontagem para levar a Newport ou a próxima perna o mais rápido possível. Trabalhamos a noite toda para colocar o máximo de coisas possível de volta a bordo. Os estabilizadores, o mastro, a retranca, as velas, estão todos a bordo. Estou feliz por termos conseguido fazer isto ontem à noite. Mas é claro que também estou profundamente triste com o que aconteceu, diz o Skip Kev. Mas a vida é assim, diz o Skip Kev. O mastro quebrou, de acordo com as primeiras análises, após a quebra de um giro J2, pela de proa de cerca de 100 m², a quebra desse sistema de fixação fez com que a longarina caísse para trás da gabine de comando. O mastro se partiu em vários pedaços, mas a tripulação não notou nenhum dano maior no barco ou ao longo do barco. Imagens excepcionais foram capturadas por uma câmera instalada no topo do mastro pelo repórter de bordo, a Georgia Schofield. O objetivo da Kelvin agora é chegar a um ponto para recuperar e instalar o novo mastro. A classe Moca tem um mastro de substituição, a Laureate, e esse mastro que equipará o Ross PRB durante o resto da regata. No final do dia, Kevin e a sua equipe decidiram verlejar com equipamentos do Júlio até Rio de Janeiro, no Brasil. As regras do Osho Ways permitem paradas para reparos. Uma vez que o monocastro tenha sido consertado, a tripulação terá que chegar ao ponto de GPS, onde ocorreu a desmontagem, e poderá continuar a pé na 4 até Newport. Enquanto estiver correndo, a tripulação poderá chegar até a costa em 48 horas, até o Rio de Janeiro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto